Boa tarde, me chamo Renan Bezerra da Silva Santos E hoje a gente vai começar a apresentação do nosso projeto de modelagem da Covid-19 Às cidades de Juazeiro e Petrolina Projeto esse que foi coordenado pelo professor Bruno Gomes da Costa E, como parceria de projeto, estudo e pesquisa, Daniele dos Santos Cruz O nosso projeto fala sobre a Covid-19, que causa, vírus que causa o SARS-CoV-2 Uma mutação mais leve do SARS-CoV-1 Que teve os primeiros casos na China em torno de 2002 ou 2003 Primeiramente identificado na cidade de Wuhan, na China, em dezembro do ano passado, 2019 O seu primeiro caso confirmado no Brasil foi em 26 de fevereiro de 2020 Dois meses depois, após o primeiro caso, na China Provando o seu rápido avanço e contágio Cerca de dois meses depois, em 24 de abril de 2020 Cerca de 52.995 pessoas já tinham se contaminado com essa doença E 3.660 vidas foram ceifadas por esta trágica doença Provando a ser o seu perigoso crescimento exponencial Que colapsou vários sistemas de saúde em todo o planeta O conteúdo deste projeto vai ter os motivos que influenciaram a gente fazer esse projeto Os objetivos que a gente tentou alcançar A gente vai apresentar as fórmulas que a gente usou para fazer as modelagens Vamos apresentar os nossos gráficos e dados Obedidos nesse projeto e o que a gente concluiu com isso Observando os casos da Covid-19 Crescendo na nossa região A gente teve como inspiração e motivo do projeto Estudar o seu desenrolar aqui na nossa cidade O seu crescimento iniciado em março de 2020 A gente resolveu então analisar em todos os ângulos possíveis E tentar parametrizar o seu decorrer Nos números de casos dessa doença Nessas duas cidades E assim compartilhar com a população O que foi encontrado Conscientizando a população E assim trazendo mais pessoas para o mundo científico Os nossos objetivos foram primeiramente estudar as equações diferenciais Que a gente ia usar para fazer as modelagens Estudar as fórmulas matemáticas e de estatística básica para fazer os gráficos Escolhemos também uma linguagem de programação Para fazer as contas Para nos auxiliar na protagem de gráficos e outros dados Essa mesma linguagem de programação Nos auxiliou para fazer a modelagem epidemiológica das duas cidades Construir os gráficos e estatísticos sobre a evolução da doença Coletar esses mesmos dados que a gente fez E distribuir para a população através do nosso Instagram Que a gente criou o Instagram para fazer isso Como funciona a equação diferencial CID Que a gente usou como base para fazer as modelagens Ela é um modelo de Camargo e Michael Kentrick Denominado CID Que é um modelo um pouco mais simples Que existe o CID Que envolve os suscetivos infectados, recuperados Assintomáticos e mortos Entre outros, mais complexos e mais leves do que esse Esse é o médium Esse envolve quatro compartimentos O primeiro compartimento onde está toda a população Que não foi vacinada Que são os suscetivos Neste compartimento existe uma pequena vazão Que o tamanho dessa vazão é definido pelo parâmetro beta O número dessa vazão Vai para outro compartimento que fica os infectados Esse compartimento tem duas vazões Que vai para o compartimento desrecuperados Que o nível desse vazamento de infectados para recuperados É definido pelo parâmetro gamma E o outro vazamento desse compartimento desrecuperado Lá é para o compartimento de mortos Que é os que sucumbiram à doença Que é denominado Que o nível desse vazamento é denominado pelo parâmetro alpha A gente fala vazamento porque é como se fosse um pote Um pote que vai esvaziando para outros potes E é assim que funciona essa ideia Parece uma forma simples de se dizer É, mas que dá certo E agora essa mesma ideia Abrigada na sua forma mais bela Na sua forma matemática A primeira é a DO É a DO dos suscetíveis Em relação ao tempo Que é igual a, como eu falei Menos o barâmetro beta Vezes os infectados Vezes os suscetíveis Dividido por N Que N é o número total da população E está todo mundo nessa jogada A segunda DO É a DO dos infectados Que é igual a beta Vezes os infectados Vezes os suscetíveis Dividido pelo número total da população N Menos gama Vezes os infectados Menos alfa Que é vezes os infectados Perceba que nesta segunda DO Mostra como funciona um vazamento Tipo original O primeiro original E nele está se tirando O gama vezes os infectados Que é o, como eu falei antes O compartimento dos recuperados E está se retirando também O alfa Vezes os infectados Que representa Que representa o vazamento dos mortos Do compartimento dos mortos Embaixo, como eu havia dito A EDO A EDO dos recuperados Que é igual a gama Vezes os infectados E a última EDO Que é a EDO que Trabalha com os mortos Que representa os mortos Na verdade É igual a alfa Vezes os infectados Agora a gente vai entender Como isso funciona na prática Veja Veja a linha amarela A linha amarela simboliza Os infectados O objetivo da quarentena Era achatar Essa linha amarela Porque achatando Essa linha amarela Ia ter menos contaminados Em um período de tempo O objetivo da quarentena Era achatar O parâmetro beta Veja o parâmetro beta Ali no canto No canto esquerdo Da tela Veja que Como ele diminui A curva de infectados Também diminui A curva de infectados É achatada Com o beta diminuído Vai ter menos infectados E assim Menos pessoas Nas UTIs Menos Menos crises Na saúde Menos pessoas morrendo Por falta de atendimento Também Até mesmo Com atendimento Antes de morrer Enfim Essa foi a nossa modelagem Que a gente fez Na cidade de Petrolina Foi uma modelagem básica Que a gente fez No início do ano Que mostra Que o pico Do número de infectados Aconteceu entre os dias 100 e 150 Da pandemia Que se iniciou em março Que foi em torno Do mês de julho E agosto Os parâmetros Que a gente encontrou Na sua tela Foram os parâmetros Beta Alpha E gamma Esses parâmetros Foram os mais precisos Com esse modelo comum Do SIRT Foi o que mais Se chegou perto Do que a gente Pôde chegar perto Com esse modelo Simples Do SIRT No caso De Petrolina Agora Veja o gráfico De modelagem Do SIRT comum De Juazeira Veja A curva De infectados Que ela começou Um pouco mais cedo Do que Em Mas ainda Em torno Do mês De julho Veja Veja como Essa curva No caso No final No final dela Ela está um pouco Mais fechada Do que a de Petrolina Volte aí Daniel Veja Tipo A de Petrolina Mostra que tem Um número Ainda Um pouco maior De infectados Como se ela ainda Não tivesse Setado Como se ela Não tivesse Chegado Um fim Podemos falar Também Da linha verde Da linha verde Que são os recuperados E ou imunes Que teoricamente Não Não vão pegar De novo a doença Sendo que Já teve caso De reinfecção Por essa doença Em torno De três meses Depois de ter pego E Em vermelho Que é a linha Mais triste O número de mortos Esse gráfico Mostra como a gente Alcançou Esses parâmetros Através de uma modelagem Em Python Veja O quão perto Tipo No caso No caso Que é a linha De modelagem Dos casos Confirmados Os casos Totais De confirmados Não importa Se é imune Ou se Infelizmente O total De casos Confirmados Veja Como Essa linha Chegou Mais perto Possível De cada um E Diferentemente O beta E o gama Nesse caso Específico Veja Como Essa modelagem De torcer O mais precisa Possível Dos casos Nos casos De Juazeiro E nos casos De Petrolina Esse foi Onde o CIR Depois de chegar Mais perto Agora A gente Vai falar Do R0 O R0 Representa O número De individuos Que Serão Contaminados A partir De um Certo Período De tempo Tipo Ele É como Se fosse É como Se fosse Um nível Da taxa De infecção Que Está Ocorrendo Na cidade Porque Porque Se o R0 For menor De 1 A transmissão É pouca Tipo É como Se O nível O nível De infecção Estivesse caindo Estivesse Em queda Quando R0 É igual a 1 A doença Tende a permanecer Constante No mesmo nível De contágio E quando O R0 É maior Do que 1 É porque Vai subir O número De contágio Vai subir O número De casos E tipo Você pode Entender melhor Como eu falei Como eu falei Antes Que o beta O beta Que define O nível De infectados E veja Como se calcula O R0 Nessa Nessa última linha Tipo Essas 3DL aqui São as 3DLs Que eu falei Antes Mas Mais simples São mais Simples O primeiro É o É o Que representa Os suscetivos Como eu falei Antes A A derivada Dos suscetivos Em relação ao tempo É igual a beta Vezes suscetivos Vezes infectados Menos O seu único vazamento Que é O vazamento Relacional Dos recuperados Que é o que? Gama Vezes infectados Falei isso Antes A segunda DO Perdão Eu inverti A primeira DO É infectados A segunda DO Que simboliza Os suscetivos A segunda DO Que simboliza Os suscetivos Em relação ao tempo Que é igual A menos beta Vezes suscetivos Vezes infectados E a última DO Que representa Os recuperados É igual a gama Vezes os infectados Que Como x é invertido A pessoa Pode concluir Enfim Veja Como se calcula O R0 agora Se o beta Se o beta Estiver alto O nível Como eu expliquei antes O nível de infectados Vai estar alto Então Se R0 For alto Quer dizer Que o beta Vai estar alto Então Vai ter sim Número de infectados Isso é Lógica simples Lógica simples E tipo Depende também Se o número De recuperados For alto Então É um choque De quem pegou E quem De quem pegou E de quem ainda não pegou Uma briga É como se fosse Uma porcentagem Dos que faltam Pegar E dos que ainda não faltam Como se fosse Teoricamente isso Mas Basicamente É o que eu falei antes Agora Temos o O R0 Que a gente calculou De cada mês De Joazeiro E Petrolina Comparados Veja o início De março Em Joazeiro Joazeiro Literalmente Literalmente Joazeiro Abraçou Esse vírus De praças abertas Porque Foi um choque Para a cidade Realmente Porque olha o nível Olha o tamanho Do R0 No primeiro mês De março Enquanto em Petrolina Estava abaixo Quer dizer o que? Que O R0 maior do que 1 Como eu falei Quer dizer que Os casos vão subir Petrolina Tentou impedir Mas A partir de abril Os casos Começaram a subir Veja Que em Petrolina Petrolina Em abril Saiu de 99 de março E foi para 1.01 Em abril Os casos Começaram a subir Quando o Joazeiro Tinha recebido O vírus Desse braço Mas depois fechou Tentou recuar E estava conseguindo O Joazeiro recuou Até em maio Conseguiu diminuir Os números De caça Até maio Conseguiu diminuir A taxa de infecção Até maio Enquanto Enquanto Em Petrolina A taxa de infecção Estava subindo A taxa de infecção Desse vírus Estava subindo Estava Mais do que 1 Estava em 1.2 Em maio E que caiu Em junho Enquanto O Joazeiro Subiu em junho E as duas Permaneceram Na mesma linha Em junho Até julho Quando as duas Subiram ao mesmo tempo Para Para Um R0 Maior do que 1 Que Em julho O Joazeiro Ficou em 1.1 E Petrolina Ficou em 1.08 E ficou E Petrolina Subiu Para 1.2 Em agosto Que foi onde Teve o pico Da doença Na cidade Desceu Para 1.16 Em setembro E teve Uma Subida A maior subida Da taxa de infecção Que se teve Até então Não posso dizer Que foi O pico da doença Porque o pico da doença Já tinha passado Já tinha sido Em julho E agosto Como A modelagem Que a gente já mostrou Mostrou isso E o outro gráfico De casos reais Dados reais Vão mostrar isso Daqui a pouco E Enfim Teve um pico alto Em outubro Por que teve um pico De dar taxa de reprodução Do vírus alto Em outubro O que teve em outubro Teve as carreadas Políticas Teve As Manifestações Políticas Teve Teve Pedido de voto Teve compra de voto Teve As eleições Isso Custou a vida De Custou a vida De pessoas Inocentes Pessoas Inocentes Se contaminaram Levaram isso Para casa E Infelizmente Teve Gente que Perdeu a vida Com isso Não só em Joazeiro Não só em Petróleo Mas em Outras partes Do Brasil Agora a gente Vai falar Do modelo QCIR O que é o QCIR? O QCIR Veio de uma Ele é Fruto de uma Nova Não nova É um pouco Uma álgebra Diferente É álgebra Deformada Álgebra Deformada Uma álgebra Não aditiva Usada Para sistemas Complexos Então É o Estou afirmando Que o QCIR É um sistema Complexo Agora Estou afirmando Estou A gente Começa A tratar O QCIR Como um sistema Complexo Para poder Aplicar A álgebra Deformada Que é uma Álgebra Construída Por o físico De Salles E A gente Pode Que Representa Representa Vou dar Essas Três Equações Diferenciais A primeira Que relaciona Que relaciona Os suscetivos Em relação Ao tempo Que é igual A menos Beta Vezes os suscetivos Dividido por NF Que é SNF É o número Da população É sim O número Da população Só que Vezes a letra O Que é um outro parâmetro Que eu esqueci De colocar no caso Parâmetro Rho Então É um parâmetro Que só pode Variar De 0 Até 1 0 até 1 Mas Daqui a pouco Eu mostro Um gráfico Que Fala desse parâmetro Rho Enfim Que é NF Dividido por NF Que como Fala NF É Número da população Vezes o parâmetro Rho Vezes Infectados Medido por NF E se ambos É levado pelo Q QUP Na Álgebra Deformada O QUP A letra Q Sempre vai estar Para a gente Porque O Q É um parâmetro De modelagem Estatística Ele que define Um nível Da deformação Teoricamente Se fala Ele 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 Como se Fosse Um auxiliar Para Daqui O sistema Não Não atinge Um nível De flexidade E erro Al O O O objetivo Dele É diminuir O erro Diminuir O erro Nesse sistema Complexo Ele é muito Usado Em sistema Em Em redes Complexas Ele é muito Usado Até mesmo Na quântica Como O doutorado Meu professor Fabricou o que A álgebra Deformada Em equações Quânticas No doutorado Devo Continuando A segunda DO É DO Que relaciona Os infectados Um tempo Que é igual a Beta Vezes Suscetivos Dividido Por NF Vezes I Dividido Por N Essa operação Sendo elevada A Q Up Menos Gama Vezes Infectados Dividido Por NF Com essa Mesma operação Levada A Q Up Que Down Agora temos A Terceira DO Que fala Dos Recuperados A taxa De variação Dos recuperados Em relação Ao tempo Que é igual a Gama Vezes N Dividido por NF Essa Essa mesma Fração Levada A Q Down Que é o Outro Parâmetro Agora a gente Encontra uma Integral Que Nos auxilia Encontrar o Parâmetro Beta Nesse caso Integral Bem Bonita A integral Que Parte Do Caso Inicial Suscetivo Dividido por NF Que vai até O caso Final Suscetivo Dividido por NF Que Integra X Vezes Menos 1 Não 1 menos X Elevado A Q Up Isso Embaixo De DX Que é igual a Menos Beta Vezes T Embaixo Temos A segunda Opção Para essa Equação Que é Que menos Beta Menos beta Vezes T É igual A 1 Menos Suscetivos Dividido por NF Elevado a 1 menos Q Up Vezes a função Gamma A função Gamma De Q Up Para quem não conhece A função Gamma A função Gamma X mais X mais 1 É igual ao Fatorial de X Mais tarde Se quiser Falar A gente Fala Disso Vezes A função Hiperbólica Parametrizante De 1,1 De Q Up Mais 1 NF Dividido por S Menos Menos Esta Mesma Não Dividido Perdão Dividido por S Final Dividido por NF Menos Esta Mesma Esta Mesma Fórmula Que eu falei Só que No caso Do S Final Vai ser O S Inicial Vocês Mesmos Podem Ver E assim A gente Encontra O beta Encontra o beta Que vai Que vai Melhor Dizer Ou Descrever O parâmetro Sir O problema Que a gente Encontrar Ou Que Possa Descrever Ok Agora A gente Viu Bom Essa Álgebra Deformada É Importante É Legal Veja Esta Linha Amarela É a que eu Tinha mostrado Antes É o Ser de Comum Veja Que ela Vai Sobe E no final Dá uma Decidinha Veja Os espaços Em branco Que ela Deixa No caminho E no final Ela não Acompanha O caso Até o final Os números De casa Até o final Já A linha Verde Que é O Se Deformado Com o parâmetro Que up Igual a 0.8 Que dá 1.1 E o ro Como falei O nef É igual a Número de população Vezes o ro O ro No caso É igual a 0.9 Então o nef No caso É igual ao número Da população Vezes 0.9 Veja Quão mais preciso Ela consegue ser No número de casos Tanto Na cidade Petrolina Como também Na cidade de Juazeiro Veja Que ela consegue Acertar mais Ao povo até o final Tanto que No caso de Juazeiro Ela sobe No final No seu final Ela sobe mais Do que o próprio Número de casos Enquanto a linha amarela Ela decai No seu final Que é o CIRT Como um parâmetro Parametrização Comum do CIRT A gente até Aplicou Uma andragem Simples Para o QC Usando os parâmetros Que a gente encontrou Do QC Que A gente não teve Acesso ao número De infectados Mas teve o número De recuperados E esse foi o que mais Chegou perto Dos números De recuperados E foi E tipo Bem verdade Bem verdade Que Afirmou a mesma coisa Que o CIRT Em relação A número de infectados O pico Foi entre os dias Foi entre o dia 100 e 150 Só que ele jogou Mais para o dia 150 Em Petroenda E no De Juazele Como falei Foi um pouco Foi ali Setada Entre o dia 100 e 150 E como havia falado O O A curva De infectados De Petroenda Está um pouco Mais alta Do que a de Juazele Veja que a de Juazele Está um pouco Mais setada Para baixo Tipo Ele deu Algo muito parecido Com o que O CIRT Tinha dado Só que Nesse caso Ele Deu Uma Presição No número de casos Que eu mostrei Agora há pouco De recuperados Muito mais perto Do que o CIRT Comum Então se fosse Para confiar Se fosse Para confiar Botaria mais Fé Neste parâmetro Do que No CIRT Interiormente Mostrado Mas Enfim Os dois são bons Os dois são perfeitos Os dois são ótimos Para se Descrever Para fazer A pesquisa Em cima Mas o CIR Ele Como mostrei Algo há pouco Se o Dan Pudesse Voltar Aí Com o CIRT Ele foi Mais preciso O número De casos E recuperados Pode continuar Bom Agora Eu vou dar Continuidade A apresentação Meu nome É Daniele Dos Santos Cruz Sou Tecnólogo Em alimentos No Instituto Federal Bom E eu vou Apresentar Esses dois gráficos Que a gente Obteve Os dados Reais Parametrizados Onde A gente Viu Que em Petrolina Sua população Tem Estimatismo De Tem uma Quantidade Relevante Maior Em relação A Juazeiro Porém Os casos Confirmados Presentes Nos gráficos Em Petrolina Foi Um pouco maior Relativamente maior Do que Em Juazeiro Entretanto As mortes Em Petrolina Foram menores Do que A de Juazeiro É Ele Mancham assim Que A Que a saúde Também A A Conscientização Também Das pessoas De Juazeiro Em relação A Saúde Ela É Um pouco Inferior A A De Petrolina Pois Em Petrolina Teve mais casos Porém Mais mortes E Em Juazeiro Foi Praticamente O inverso Teve Menos casos E mais mortes E Foi comprovado Assim Que Casos Por população Em Petrolina Teve Estimatismo De 2,4% E Juazeiro 3,3% Ou seja Uma 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 Subida Sua Fatalidade Foi 1,78% Em Juazeiro E Em Petrolina 1,3% Maltes Por população Teve Estimatismo De 0,032% Em relação A Juazeiro 0,58% Dos Das filhas Que foram Perdidas E Pelos gráficos Vemos que O maior pico Foram em torno Dos meses De Julho E agosto Como o meu colega Renan Ele mesmo Já falou Anteriormente E que A partir Do mês De O mês Que Se Sucede A As campanhas Eleitorais Que Teve Um Grande Fluxo Um De Movimento De Pessoas Nas Ruas E Entre as Cidades E A gente Pode perceber Que Os Casos Estavam Diminuindo Mas Logo em seguida Depois disso Os Casos Aumentaram Entre as Diversidades Porém Em Juazeiro Juazeiro não Desculpa Em Petrolina Os Casos Eles Estão Sendo Maiores Por dia Do que Em Juazeiro E A gente Sabe Que Não Só Foi Em Juazeiro Como Em Petrolina Esse Decorrido Mas Em Todo O Brasil Essa Época Eleitoral Que Proporcionalmente Ocorreram A Subida Dos Casos Devido A Quebra Do Isolamento E Da Quarentina Outro Parâmetros Dos dados reais Que a gente Coletou Foi sobre A evolução Do Covid Em relação Ao Comércio Tanto Fechado E Tanto Aberto Que a gente Viu que Em Petrolina Os Casos É Por dia Quando O Primeiro Comércio Foi fechado Apenas Foram Por dia Dois Casos Notificados Logo Após Teve Abertar O Prefeito Ordenou Que fosse Aberto Comércio Em Petrolina Onde Por dia Chegava A ser 31 Casos Por dia E Juazeiro Chegava A ser 46 E Em relação Ao Comércio Fechado Primeiro Fechamento Do Comércio Era a Mesma Quantidade De Cabos Eram Muito Assimilares Entre Eles Já Quando O Comércio Fechou Pela Segunda Vez Os Casos Em Juazeiro Eram Maiores Os Casos Eram Um Pouco Maiores Por dia E Petrolina Eram Em Cerca De 66 Por Cento Já Quando O Comércio Abriu Já Foi O Contrário Em Petrolina Os Casos Por dia Eram Cerca De 35 Já Em Juazeiro Estavam Menores Cerca De 22 Ao Dia A Gente Pode Olhar Aqui Ou Pelas Cores A Gente Pode Ver Que O Último Foi Em Relação As Carregatas Eleitorais Que Em Petrolina Chegou A 61 Casos Por dia E 35 Em Juazeiro Onde A gente Separou Né A gente Parametrizou É Equivalente As Cores Onde O Laranja Representa O Primeiro Comércio Fechado Onde Estava Bem Pouco Os Casos Porque Foi Logo Início É Bem Parecido Com Juazeiro Como Já Falei Praticamente Iguais A Questão Dos Casos Confirmados E Já No Verde A Gente Já Vê Uma Subida Um Pouco Maior Juazeiro Quando O Comércio Abriu Novamente Que A Linha Verde E A Vermelha O Segundo Comércio Fechado O Segundo Decreto Para O Fechamento Do Comércio Onde Juazeiro Estavam Os Casos Apresentados Maiores Por dia Representados Pela Pela Linha Vermelha Como Já Falei O Rojo Representou O A Reabertura Do Comércio Pela Segunda Vez E Os Casos Começaram A Aumentar E Até Hoje A gente Vê Que Em Petrolina Está Tendo Mais Casos Do Que Em Juazeiro Infelizmente Está Tendo Esse Pico Maior Essa Segunda Onda Que Eu acredito Ser Que Possa Ser Uma Segunda Onda Na Cidade De Petrolina E A Gente Como A Gente Já Citou Para Elaboração Desses Gráficos A Gente Utilizou A Linguagem De Programação Python Que É Utilizada Para Fazer Sites Fazer Data Science Que A Gente Mostrou Para Vocês Com Pacotes Que Possui No Python Que A Gente Usou Algum Deles Foram No Py O C Py O Pandas Que Puxa Dados De Excel De Pesquisa De De Dados Puxados A 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 E Utilizou Panda Para Pegar Esses Dados E O Match Proch Lib Também Essas Essas Esses Pacotes Eles São Auxiliares Para A 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 Organizações De Integradas Que A Gente Usou Que Existe No Pacto São Júpiter E O Spiden Bom, tendo em vista tudo o que a gente já falou que a gente já citou e já mostrou para vocês a gente concluiu que o estudo mostrou dados importantes sobre o estudo científico usando essa linguagem de programação e as equações diferenciais e as estatísticas que a gente desenvolveu no decorrer. Viu também que o desrespeito à quarentena fez com que a taxa de contaminação e a taxa de infectados subisse. E com isso, infelizmente, a gente pode concluir que com isso os casos de mortos aumentaram. Casos de mortos, consequentemente, várias outras vidas foram perdidas que poderia ter sido evitadas. E também a gente pode concluir que os gráficos apresentados que apresentamos em Petrolina estão tendo sintomas de uma possível onda, como eu já falei, devido às carreatas que ocorreram no mês de outubro. E também que Petrolina apresenta é um melhor aparelhamento na saúde pública do que Juazeiro. Tanto é que as mortes são menores, mesmo tendo casos maiores, e que devido em relação à população de Juazeiro, que está sendo maior do que em mortes por população de Juazeiro. Que está sendo maior do Petrolina. Infelizmente, a Petrolina está passando por um momento muito delicado. Juazeiro não deixa de passar por um momento delicado, mas Juazeiro, eu vejo que está em uma alerta de emergência. Porque está muito, muito, crescendo um nível muito acelerado como estava antes. Antes. Há outros meses atrás. E que os casos de pico que apresentamos foram lá em julho e agosto, né? Que são os casos que estava subindo e subiu, que depois daí começou a baixar, porém, subiu novamente, né? E que depois a gente pode ver que a quarentena entre as duas cidades ela não se cessou, né? Mas, ainda assim, tem que se prolongar, né? Devido ao aumento, né? Do números que aumentou razoavelmente, consideravelmente, né? E que a gente espera, né? Por uma vacinação para que a gente possa, né? Não ter mais vidas perdidas. Controlar, né? Esse vírus como qualquer outra gripe que a gente já controlou. Como a gipsmina, como a peste bubônica lá atrás, há vários anos atrás. e outras gripes, né? Que que acaba surgindo, né? Com o decorrer do tempo. Aqui foram as referências que a gente utilizou para a pesquisa que a gente fez. E muito obrigada pela atenção. Então, é isso.